Eu sei que você tá afim de praticar em inglês, assistindo seriados no Netflix ou em qualquer outro stream, certo? Só que você fica zapeando, zapeando e não sabe qual série escolher e aí no final do dia você termina sem assistir nada. Hoje eu vou falar sobre 5 séries em inglês para pessoas que estão no nível iniciante no idioma e você vai gostar. What's up, learners? Júnior Silveira aqui. Vamos para a primeira série que eu gostei bastante, Emeline Paris. Acho que ficou muito famoso no ano passado. Emeline Paris fala sobre a história de Emily Cooper, que é uma jovem executiva de marketing. Ela se muda de Chicago para Paris após receber uma proposta de trabalho inesperada. Foi até no lugar da outra mulher lá. Enfim, vocês vão assistir e vão saber. E aí tem o trecho do trailer aqui. Eu gosto muito dessa frase aqui. With all due respect, I have been sent here for a reason. Então, com todo respeito, eu fui enviado aqui por uma razão. Eu acho interessante essa expressão, né? With all due respect, com todo respeito. Antes de você falar alguma coisa que vai desagradar a pessoa, provavelmente vai desagradar a pessoa, em português a gente falaria assim, olha, me desculpe, olha, com todo respeito, mas... Então, essas duas definições aí, essas duas ideias em inglês seria with all due respect. Vai ser, prepara a pessoa antes de tacar, né? I have been sent here for a reason. Reason, uma palavra muito bacana, eu gosto de falar reason. Esse S tem um som de Z, né? Então, essa aqui é a Emily Cooper. Muito legal esse seriado, apesar de se passar em Paris. Tem muita coisa em inglês, todo mundo ali fala inglês. E você também pode ouvir franceses falando inglês, que é um sotaque bem charmoso, bem bonitão. O segundo que eu vou apresentar pra vocês é Why Women Kill? Why Women Kill? Atenção, mulheres, homens, calma que não é nada disso que vocês estão pensando. Quando eu vi esse título pela primeira vez, e até confesso algumas cenas, né? Eu falei, poxa vida, isso aí tem cheiro de terror. Isso aí tem cheiro de, pô, vamos ferrar com os homens, né? Mas não, a realidade é totalmente diferente. É uma coisa mais engraçada, mais leve. Claro que tem uma pegada de morte, sei lá assim, mas vocês vão entender quando assistir. Então, a história acompanha aí três mulheres em décadas diferentes, mas todas vivendo na mesma casa, ó, enquanto lidam com infidelidade e traições em seus casamentos. E eu separei um trecho aqui do trailer pra mostrar pra vocês, que me chamou muita atenção a partir do inglês, que o rapaz atende o telefone aqui. O rapaz faz a ligação e olha como ele fala. Vocês entenderam? Volta o trecho aí do vídeo pra tentar, porque foi difícil compreender isso pela primeira vez. Mas ele diz assim, ó. Então, eu espero que você não tenha feito o jantar ainda. Eu tenho uma reunião com um cliente pra beber. Vou sair pra beber com um cliente por causa de uma reunião. Aquela coisa de beber e conversar sobre business, negócios. So, don't wait up. Então, não espere. Aí, a mulher ficou brava lá e tal. Então, esse trecho aí me chamou muita atenção. E se você praticar, estudar com essa frase que eu te passei, faz a comparação com o áudio que você escutar desse trailer. Eu vou deixar os links aqui embaixo de todos esses trailers pra vocês. E, meu, vai ser difícil você compreender a primeira, a segunda, talvez na décima vez. Na décima primeira, ele vai começar a melhorar. Mas olha como eles falam rápido, como o jeito de cada pessoa também influencia pra você compreender o inglês. Mas não se desespere, porque isso faz parte. Até em português, a gente tem problema de entender uma outra pessoa falando, né? E dirá em outra língua. Então, é só prática. Prática, prática e prática. O próximo seriado que eu encontrei aqui, ó. É Anne with a Knee. Anne with a Knee. Um monte de gente falou sobre ele. achou muito bonito, um monte de gente chorou, muitas emoções no ar. A história conta a vida de Anne Shirley, uma jovem órfã, que após uma infância de abusos entre orfanatos e casas de estranhos, meu Deus, é enviada por engano pra viver com um casal de irmãos em idade avançada. Eu separei um trecho do trailer que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu sempre faço histórias. Eu sempre faço histórias. Eu sempre faço histórias. Essa parte me chamou atenção. Você pode, a primeiro momento, entender que é maquiagem. Porque, afinal de contas, é muito comum a gente falar, ah, passei a make. Ah, make up. Make up, né? As mulheres usando a make aí. Mas, make up também pode ser criar, inventar. Eu invento, eu crio histórias todo momento. Make it up. Lembrei de outra aqui, ó. Make it up to you. I want to make it up to you. I want to make it up. Make it up. Make it up. Make it up to you. Eu quero me redimir com você. Compensar. Se eu te fiz alguma coisa, eu quero me redimir. I want to make it up to you. Alguma coisa nesse sentido. Então, Anne with a knee. Muito bacana vocês treinaram o inglês. E a história também é muito bonita. O próximo é um seriado fácil. Ou seja, easy. Easy. Easy conta aí a história de um grupo de amigos entrelaçados em Chicago que se atrapalham com o labirinto moderno de amor, sexo, tecnologia e cultura. Meu Deus. Peguei tudo isso aqui do Tecmundo. A descrição... A descrição de cada seriado aqui eu peguei do Tecmundo. E eu achei muito legal o trailer. E eu separei esse trecho aqui, ó. Que o rapaz fala o seguinte, ó. Dance with me. You know how many people end up missing the one because they're texting? Do you want to take your coat off and stay a while? I think I'm okay with my coat on. Oh, no. Ele falou muito rápido também, né. E eu falei, poxa, toda vez que tem alguém falando muito rápido, eu gosto de voltar e tentar entender o que ele falou. Porque assim, eu posso pegar o sentido quando eu tô assistindo. Beleza, ouvi e entendi o sentido. Mas eu não entendi palavra por palavra. Mas eu sou curioso, sabe. Eu sou curioso, eu vou lá querer saber cada palavra que ele falou. Só por diversão. Just for fun. E aí é o que aconteceu. Então o rapaz falou assim, ó. Do you want to take your coat off and stay a while? Do you want to... Ele falou muito rápido, né. Do you want to take your coat off or stay a while? Nem terminou ainda, né. E a moça falou, I think I'm okay with my coat on. I think I'm okay with my coat on. Ele falou muito rápido, né. Do you want to take your coat off? Do you want to take your coat off? Do you want to take your coat off and stay a while? E eu chamo a atenção pra coat off. Coat off, ou seja, né. O casaco. Tira o casaco, né. Coat off. Tira a caçaca. Põe a caçaca. O cara do Karate Kid, né. Bota caçaco. E a moça responde, coat on, né. Coat on, coberta ali, vestida. Então, coat off, sem jaqueta. Sem o casaco. Coat on, com o casaco. E aí você, ó. Eu tô com minha t-shirt on aqui. Se eu tirar minha t-shirt, fica t-shirt off. I'm not gonna do this. E por último, não menos importante. Black Mirror. Black Mirror. Eu confesso que não terminei. Mas muita gente gostou do, né, de tudo. E rola uma identificação. Porque fala sobre tecnologia. Alguma coisa de você se colocar em uma outra dimensão. Um negócio paralelo. Uma parada assim, né. Então, cada história explora temas relacionados a paranoia tecnológica contemporânea. Que a gente tá vivendo agora. A tecnologia transformou todos os aspectos de nossas vidas. Em todas as casas. Em todos os escritórios. E nas mãos de todas as pessoas. Há uma tela de plasma. Um monitor. Aqui, ó. Um monitor, ó. Um monitor, um smartphone. Um espelho negro refletindo, né. Em nossa existência no século XXI. Então, fala sobre essa dependência tecnológica. Eu acredito, né. Dependência. Posso chamar assim? Anyways. E aí, vendo o trailer. Separei um trecho aqui muito bacana pra mostrar pra vocês. Que é aquelas coisas que o pessoal fala muito rápido. E eu gosto, né. E aí, eu peguei essa parte aqui, ó. It's real. Everyone will see it. The world will see it. E quando fala baixinho ainda, né. Com aquela voz assim. Sussurrando. E aí, a moça falou assim, ó. If one more said, the world will see it. Só que ela falou assim, ó. If you want more said, the world will see it. Se mais uma pessoa vê, se mais alguém vê, o mundo vai ver. O mundo verá. E isso é legal falar porque, da mesma forma como a gente tem dificuldade pra entender algumas coisas em português. Porque a pessoa falou baixo. Falou sussurrando. Falou com a voz, sei lá. Comendo alguma coisa, né. E a pessoa falou, o quê? O que você falou? Você não entendeu a pessoa não porque você não sabe falar português. E nem ouvir português. É porque a pessoa falou de um jeito que você não conseguiu entender. Então, acontece no inglês também. Então, nem sempre que você não entender alguma coisa, é porque você não tem conhecimento. Ou você tá com um listening ruim. É porque também a situação não ajudou. Então, não se culpe sempre que você não entender alguma coisa. Então, eu achei interessante trazer esse trecho aqui. E if one more, né, esse mais alguém. Então, one, apesar de ser o número um, também junto com more, né, fica mais alguém. Alguém mais. One, ele também pode ser alguém, dependendo de contexto, né. The last one. O último. A última pessoa. No one. Ninguém. Nenhum. Nada. Enfim, o one tem várias conotações, vários sentidos. Learners, esses foram os seriados. Já assistiu algum deles? Deixa aqui embaixo a sua opinião e o que você conseguiu aprender com eles ou com outros seriados. Falando sobre isso, eu deixei aqui, ó, mais dois vídeos que têm a relação com seriado, com filmes em inglês. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai te ajudar nos seus estudos também. Pode clicar e continuar assistindo. E eu vou deixar aqui embaixo também na descrição todas as informações do meu curso. Tudo pra você se inteirar e ficar por dentro. Eu sou o Junior Silveira. Me segue lá no Instagram pra acompanhar mais dicas. Inscreva-se no canal clicando aqui e assiste estes vídeos que vão te ajudar. That's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês. See you around. Bye.